Enquanto vagava pelo pântano retorcido, Ciri se deparou com as moeiras sinistras. As monstruosas irmãs a colheram. Incertas se deveriam comer a jovem ou entregar a caçada selvagem. Ciri escapou antes que qualquer coisa acontecesse. Perseguida por um dos cavaleiros espectrais da caçada, ela fugiu para o pântano. Lá, Geralt perdeu seu rastro novamente. Agora ele precisa de uma nova pista. Lá, Geralt perdeu seu rastro. O gelo cobriu sua armadura, como o inferno faz com o vidro da janela. Nossa, que feiura. Tchau. 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 O que procura por aqui, andarilho? Você, branco, acha que... Opa! O que eu fiz pra merecer a sua companhia? Mais devagar. Hora de tirar água do joelho. Tchau. Sou todo ouvidos. O que tens para me contar? Tenho notícias sobre sua esposa. Porra dos infernos, por que não disseste logo? Cadê ela? Por que não voltaste já com ela? Ela está no pântano retorcido. Tem comida, um lugar para morar e se mantém ocupada. Não parecia ter o menor desejo de ir embora. Sua obrigação era trazê-la de volta, não relatar suas condições de vida. Minha obrigação era encontrá-la e foi o que fez. Nosso acordo foi só isso, nada mais. Ainda achas que não valho nada, que sou um cretino desprezível, não é? Pensas que sou o único responsável por tudo o que ocorreu aqui. Não importa no que eu acredito. Ainda assim, ao olhar para ti, vejo desdém. Não posso falar nada sobre o mundo no qual bruxos como você vivem, só que no nosso mundo nada é feito de extremos como preto ou branco. Provavelmente vai dizer que você não é o único culpado. Está certo então. Estou disposto a ouvir seu lado da história. Com Anne, foi amor à primeira vista. Uma lança atravessou meu ombro na Batalha da Âncora e ela cuidou do meu ferimento. Depois que me recuperei a pedir em casamento, ela chorou de alegria. Logo depois, a Tamara nasceu. E me enviaram para as cidades após isso. Um comandante militar havia se rebelado contra o rei Etain. E Foltestin viu ajuda. Foi uma batalha atrás da outra. Um conflito seguido do outro. Foi uma vida de guerras. Eu quase nunca retornava ao lar e achei consolo na bebida. Tomei tanto gosto pela birita que não conseguia parar com ela quando chegava em casa. Certo. E então? Pulei de front em front, batalha em batalha, coletando dinheiro de soldados, enquanto Anna passava meses sozinha com o bebê. Descobri depois que ela não havia ficado tão solitária. Por quase três anos, ela encontrou consolo nos braços de um pau de Evan, um amigo de infância. Um escroto de merda. Entendeu, droga! Eu teria deixado uma pulada de cerca pra lá, apagado isso da minha memória. Mas a mulher meteu um chifre em mim durante anos, sem um pingo de consideração por mim, pelo meu amor. Como você descobriu? Voltei para casa um dia e a Anna tinha assumido. Jun. Juntei com as coisas delas. Encontrei uma carta. Ela escreveu que não me amava, que tinha me deixado por aquele viado e levado a Tamara junto. Senti-me como se tivesse sido enrabado por um cavalo. Por procurar o desgraçado, trazê-las pra casa. Só que assim que bati os olhos nele, alguma coisa despertou dentro de mim, algo sombrio. Utilei o puto de merda e joguei sua carcaça para os cachorros. Anna, não tenha ficado exatamente satisfeita. Ah! Pode acreditar. Dizer que ela não ficou muito feliz é pouco. Ela teve um ataque, ficou histérica e se jogou em cima de mim chutando e arranhando. No final, pegou uma faca. Teria sido meu fim se não tivesse desviado. Foi a primeira vez que bati nela. Tive que acalmá-la. Senti que não havia outro jeito. As coisas mudaram. Elas nunca mais seriam as mesmas. A Anna tentou tirar a própria vida e a minha várias vezes. Ela me alfinetava, incitava, provocava, talvez na esperança de que eu batesse nela de novo. Ela gritava dizendo que eu havia condenado a uma vida sem amor. Destruído o conceito de amor para ela. E que seria melhor matá-la de uma vez. Quantas vezes pedi desculpas. Quantas flores e presentes trouxe para ela. Ela não queria nem saber. Dois anos depois, sua raiva havia se transformado em indiferença, interrompida de vez em quando por seus surtos de histeria e meus surtos de embriaguez. Não consigo compreender como sobrevivemos a esses anos. Mas foi o que fizemos. Muito embora, como já sabes, nem tudo fosse o que parecia. Você tem razão. Os dois são culpados. Você e ela. Fico feliz por finalmente enxergares isso. Muito bem, então. Já que não vais trazer a Ana para casa, poderias pelo menos me contar como ela foi parar naquele maldito pântano? Ela fez um pacto com as Moiras e... Bom, acho que talvez tenha ficado louca. Um pacto? Como assim? Ela estava grávida, carregando uma criança que não queria ter. Pediu ajuda às Moiras. E elas prometeram livrá-la do problema em troca de um ano de serviço. E mantiveram sua palavra, daquela forma distorcida delas. Como assim? A Ana deve ter pensado que a criança que estava dentro dela simplesmente desapareceria. Em vez disso, as Moiras sugaram toda a força que ela tinha, forçando seu corpo a causar um aborto. Acho que foi nessa hora que ela começou a enlouquecer. Depois colocaram amarras mágicas nela. Amarras que causam uma dor gigantesca perante a resistência. Uma garantia de que ela pagará sua dívida. Um pacto com bruxas? Que pesadelo. Não pode ser verdade. Precisamos tirá-la de lá. Não podemos deixá-la naquele lugar. Embrenhar-se no pântano, mesmo com homens armados, não passa de uma má ideia. O local é perigoso por natureza. E eu acho que aquelas Moiras são mais perigosas do que parecem. Não vou ficar sentado esperando que me devolvam ela. Ficarias esperando e contando com a misericórdia dele se fosse tua filha? É provável que não. Mas sou um bruxo. E eu sou um marido e um pai que destruiu sua própria vida e a vida de seus entes queridos. Reunirei meus homens e irei resgatar a Ana. Fizemos um acordo. Comprime a parte. Sua vez de cumprir a sua. A palavra dada. Bom, qual foi a última coisa que... O basilisco. Você tinha acabado de ser atacado. Ah, verdade. Gigantesco. Forte a beça. Ele aterrissou bem na nossa frente. Achei que fosse nosso último suspiro. Cuidado! Se eu não sobreviver a isso, poderás pegar o que quiser da fortaleza. Você vai sobreviver. Vamos mostrar a esse desgraçado no que somos capazes. Oraga! Senhora! Achei que você! Ah! 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 Droga! Não posso deixá-lo daquele jeito. 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 Tchau, tchau. 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 Sabe, Dush, as pessoas podem dizer o que quiser. Meu homem tem as manhas mesmo, né? Nada mal. Ontem ele trouxe um balde de caixa. Um pouco de cidra pra você? Ou talvez... Quero dar uma olhada. Quero dar uma olhada. Quero dar uma olhada. Não aguento mais. Quero dar uma olhada. Quero dar uma olhada. Quero dar uma olhada. Quero dar uma olhada. Devagar, agora. Calma lá, carpiado. Hoje em dia, só nos resta rezar, implorar que os maus espíritos... Mais perto, sem vergonha, você vai perder seu tempo. ...pra pegar aquela moça roubada. Então o barão sanguinário partiu ele ao meio. Claro. Eles se ferraram mais que uma puta de nove graus. Isso te surpreende? Eles tentaram dançar com o bruxo. Mas de onde é que ele saiu? Como vou saber? Se você está tão curioso, pergunte você mesmo. Beleza. Vamos dançar. Acertem os olhos do filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! A gente vai respirar. Paz, gente, vai te esplê-la, Vivo. Não, 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 não! A gente vai te explorar vivo! Vaza daqui enquanto você ainda tem perto! Vaza daqui! Vaza daqui! Vaza daqui! Vaza daqui! um minho lá eu não iria lá embaixo nem se me pagasse como que eu não é idiota será que dizer que dá pra arranjar comida pessoal da tua cara branca é verdade que as mulheres nórdicas só tomam banho uma vez a cada três duas opa e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?